É preciso traçar distinções aqui nesse mundo bizarro que nós estamos vivendo das campanhas da desinformação em que a mentira virou uma estratégia de destruição de reputações, de construção de reputações num mundo em que o mal parece ter tomado total controle de alguns espaços. Para dar alguns exemplos meus, que circulam muito pela internet, chega a ser divertido de tão bizarro que eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Vocês não vão acreditar a quantidade de circulação que tem dessa notícia. Eu queria dizer que eu nunca fui a Cuba, não sou dado a orgias e não mantenho nenhum contato, nem tenho nenhum tipo de relação com o ex-ministro José Dirceu.